Pelo amor de Deus, não, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, porque gente, é o seguinte, não tem energia, mas poderia existir a sessão, porque nós passamos sem energia na casa da gente, e a gente suporta isso, calma aí, presidente, fica aí, calma, o senhor fala tanto, ouça o povo, foi o povo que te elegeu, por que que não vai ter sessão? Porque não tem energia? Qual é o problema? Eu tô aqui falando, vocês tão me ouvindo? Tá vendo que a gente fala e dá pra ouvir? Peraí, vocês tem um evento no quartel, última sessão que nós vimos, você tinha um evento das mulheres, entendeu? Lá da beira do lago aí, que eu não sei o que que é, que eu não entendo muito bem disso, porque lá tinha mais votos, o que que é isso, presidente? Não, fala sério aqui pra nós, fala. Não tem energia que você tem. Sim, qual é o problema de não ter energia? Faça a sessão. Então vamos aguardar, né? Sem energia, é gravado. Não, então vamos aguardar, vamos aguardar, a gente vai aguardar a sessão, é, ninguém vai pra evento em quartel aqui, não, que ninguém paga vereador pra ir pra evento em quartel aqui, não, gente. Deixa ele sair, né? O que que é isso, que é absurdo? Ora, vocês concordam, gente? Não, reganha a boca, gente, para de ser omisso, entendeu? Nós não vamos sair daqui sem sessão, não. Ora, mas que bosta é essa? Não basta isso. Exatamente, chega, chega de descaso, chega de fazer o povo de otário, entendeu? Chega, larguem o osso e começa a trabalhar, vereadores. Ora, tenha paciência. Não, diz que vai pro evento no quartel. Não vai não, vocês vão fazer a sessão, porque vocês são pagos pra trabalhar. Não vai não.